E aí, meu povo! Beleza? Tá aí exatamente o Felipe aí, ó. E ele tá indo também pra Valença. Essa estrada aqui é a estrada que já liga Valença, né? Aqui já não é mais a BR-101. E nós já saímos assim que não é porque o celular não deu pra filmar. Entendeu? Nós já saímos da BR-101, que também tá carregado de cimento pra Valença, né? Só que ele vai pra um cliente e eu vou pra outro. Nós estamos aqui, ó, botando pegada. Botando muita pressão por dia. A poliçoquinha aqui é ousada. Lá é 1,23, né? É isso aí, meu povo! Olha aqui, ele vai garote! Deixa eu sentir. Eu que tô esperando ele aqui. Se eu quiser, eu passo ele. Se eu quiser, eu passo ele e vou embora. Ele não me acompanha, não. Eu que tô esperando ele pra cá. Pra esperar, né? Pra gente ir junto, né, velho? Quando você encontra um amigo, às vezes é... É bom ser junto, né? Porque o carro pode quebrar a qualquer hora, né? Que vai um dar socorro ao outro, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos junto aí. A gente tá cantando Valença. E se Deus quiser, ele quer, né? Valeu! Um abraço! Então, é isso aí, pra povoar a entrada de Valença, né? Já vamos chegar em Valença. E agora é só motivo, agora, de procurar o cliente, né? Positivo. Procurar o cliente lá e... É pra sucesso. É isso aí, ó. Procurar o cliente aí, São Ouro. Valeu! Valença, Bahia, Brasil!